Em Viradouro, após 20 anos sem apresentações, a escola de samba Unidos Viradouro voltou a fazer a festa. O retorno do grupo emocionou as pessoas que assistiram o carnaval na Avenida Central. A festa homenageou duas personalidades locais, a Hilton Ferreira e o Toninho do Esporte. Com muita terra na cidade e na cultura popular, a Hilton Ferreira e sua voz, com seus talentos e carisma, cativou a todos nós, nas quadras, nos campos, nos povos, Toninho e a Hilton brilharam, representam essa cidade, com carinho e amor.